E aí galera, ó, o que eu tô falando é isso aí, ó, ó, é isso aí que eu tô falando, ó, é isso aí, ó, ó, é isso que eu tô falando, ó, tu pelamento aí, ó, ó, confusão, é desse jeito, ó, essa é a ordem que a prefeitura tá tendo, e aí, olha aí, ó, olha, é isso, olha, idosos, tá, todas as idades, ó, ó, a dificuldade. É isso aí. Eu? Vai quieto, eu faço bola essa aí, ó, vai quieto, tá com o mundo aí, tá com o mundo mesmo. Aí, ó, é essa bagunça aí, ó, ó, esse é o afastamento que temos que ter, né, esse é o afastamento que temos que ter, né, é difícil, Difícil, cadê? Sem condições, sem condições. A gente vem pra ajudar, mas não tem como. Sozinho não vamos conseguir. E aí E aí E aí Obrigado.